Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós vamos provar aqui uma caixinha de bombom da Lacta, galera! É isso aí, eles tem 5 variedades de bombons aqui dentro dessa caixinha com sabores bem diferentes e hoje a gente vai provar pra ver qual deles é o mais gostoso, né? Vamos provar, né amor? Essa caixinha por si só, ela já é super diferente, né? O que temos dentro dela são bombons, galera, meio que recheados, né? Todos eles são recheados, né amor? Todos eles são recheados. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês por que imagens contam mais do que mil palavras, galerinha. São assim bombons recheados, bombons assim com vários sabores, né amor? Isso! Temos aqui a velã, temos aqui ao leite, então assim dá pra escolher qual é o sabor que você prefere, galerinha. Uma caixa de bombom, podemos dizer assim, gourmet da Lacta? Gourmet, porque o preço é gourmet, não é pouquinho caixa de bombons. E é caro, já vou anunciando. Cada bom vídeo, amorzinho. Mas eu vou comprar só depois que eu vou... A gente vai provar e vai ver se daí vale o valor, aí eu vou falar. Meu Deus. Ah, então vamos se emocionar primeiro, vamos curtir aqui a nossa caixinha de ouro, quer dizer, de bombom, né amorzinho? Sim! Pra daí você falar o tamanho do B.O. que a gente vai ter aqui, né? Verdade! E cada bombom eles usaram uma frase pra descrevê-lo. Sim! Por exemplo, temos aqui... Eu já sei os apelidos dele antes de você ler. O quê? Um é facada. O outro é facão. Não, nada a ver, irmão. Não é isso? Não, não é isso, Morze. Eles aqui são tipo assim, usaram uns nomes bonitos. Bonitos, nomes bonitos, entendi. Por exemplo, assim, o D.O. Leite, que é o tradicional que tem aqui. Sim. Eles usaram o nome como obrigado, como você vai dar pra pessoa, vai falar obrigado. Obrigado, tá, isso é coisa que a gente já fala, naturalmente, né? É, não, mas é assim... Algumas pessoas... Obrigado, mas assim, mais carinhoso. Entendi. Cada embalagem ali dá um recadinho pra pessoa. Isso! Por exemplo, a pessoa fez alguma coisa ali, você dá um bombonzinho dizendo obrigado. Isso, Morze. Ah, você quer agradar alguém, você dá lá com carinho pra tal pessoa. Bom, tem aqui uma gramatura boa, galera, são 212 gramas, vírgula 5. Então são 212 gramas, vírgula 5 de chocolatinhos. Ah, meu Deus. Temos essa embalagem bonita, chamativa, uma embalagem que chama você a dar um presentinho pras pessoas, os dizeres ali, como o Morze disse, galera, então dá pra vocês aí ter uma noção do que que a gente vai provar hoje. Verdade. Mas aqui no canal, mais do que os recados, o que vai importar é o gosto. É o sabor, né, amor? É o sabor. Não é os recadinhos e nem a embalagem. Aqui não é... Você lembra antigamente que tinha aquelas telemensagens que você ligava lá, pagava 5 ou 6 reais na conta de telefone e a pessoa passava uma telemensagem. Ligava, ô, seu fulano aí. Tem uma musiquinha, ela escutava aquelas músicas chatas. Meu Deus. Amanda, saia, chegou a sua vez, Amanda. Nunca manda um beijo pra mim, por favor. Hoje é o seu aniversário, Amanda. Galera, antes de nós continuar, se vocês escutarem uns barulhos aí, de umas rajadas de vento, porque o vento hoje aqui tá incrível. Não, tem que andar se segurando assim pelas paredes pra andar aqui, senão o vento carrega a gente, galera. Não, sem mentira, a hora que eu fui abrir a porta do banheiro eu tive que ir com o corpo assim, porque não tava dando. Tá dando, amor. Tá muito vento. Essa caixa aqui é muito chique. Chique, né? Eu acho que o preço dela tá um pouco na caixa. Ah, tá, tá, é verdade. Porque de chocolate, da lacta, chocolate da lacta é a mesma coisa sempre. É verdade. Mas enfim, nós não vivemos de caixa, né, amor? A caixa aqui é só decorativos. Isso. E vamos mostrar, ó. Cada embalagem tem o seu dizer, né, amor? Isso, com carinho. Sim. Obrigado. Obrigado. Meu tudo. E amo estar com você. Galera, muitos dizeres especiais aqui. Temos vários, vários e vários dizeres, galera. Uma embalagem assim que pra mim parece igual o sonho de valsa. O sonho de valsa mudou agora, não é mais aquele de torcer, amor? Não. É desse pacotinho aqui agora o sonho de valsa, né? Verdade, verdade. E o humor é bom, ótima observação. Então cada pacotinho tem o seu dizerzinho ali, galera. E vamos ver se eu vou agradecer eles ou não. Mas o bombomzinho que tem dentro é incrível. Vamos fazer assim? Eu vou te dar um presente que é esse aqui. Que eu vou estar com você e vamos começar por ele. Então vamos começar por ele. Vamos estar com você aqui pra nós vermos. Esse daí, ele é do sabor de chocolate intense, 60% cacau e geleia de morango. Exatamente. Então é um chocolatinho meio amargo. Muito foda. Com 60% de cacau e geleia de morango. Isso. Nós temos a nossa super faca aí pra nós partir. E eu vi também, esquecemos de falar, né amor? Que levei em formato de coração, galerinha. É mesmo, né? Nossa. Parece, sabe o que? Um sensação. Sensação, verdade. Ficou com essa sensação que parece uma sensação? Ai, gente. E a primeira coisa que me veio na cabeça, galera, foi o chocolatinho sensação. Tem uma geleia de morango aqui que parece estar gostosa demais, galera. Um chocolatinho maciço com um recheinho dentro que não é pouco, né amor? Não é pouco e bem cheiroso. Bem cheiroso. Nossa. Vamos provar ele? Vamos provar. Eu achei delicioso. É, eu gostei. Mas eu não sou muito fã de chocolate amargo. E tá bem amargo. Ele tá bem amargo. E outra, a geleia, ela traz mais assim um azedo. A acidez da fruta, né? É uma coisa gostosa. Não é aquela coisa enjoativa, pelo menos. Não é enjoativa. Sabe aquele chocolatinho pra você sair do tradicional, assim? Pra você sair daquela coisa mesmice do chocolate ao leite? Isso. Esse é o chocolatinho gostoso. Sim. E sem contar uma coisa também. Eu acho que aqui ele já vem todos os sabores, chocolate branco, preto, meio amargo, pra qualquer gosto, né? Só que eu, assim, essa combinação de amargo com azedo ainda da geleinha de morango, eu não sei. Quem sabe se fosse um chocolate ao leite? Ou menos porcentagem, meio a meio? Verdade. Mas eu acho que um chocolate ao leite com acidez da geleia ia ficar mais gostoso. Ia ficar mais gostoso. Vamos pro próximo, escolhe aí o próximo. Eu peguei o próximo aqui, que é branco com amendoim, que o recadinho dele é com carinho. Isso. Então é um chocolatinho branco por fora, galera. Isso. Com amendoim dentro. Vamos ver se é gostoso. Vamos ver. Na verdade, daí, eu acho que, pelo que eu entendi, ele é tipo um creme de amendoim dentro. Ah, um creminho de amendoim. Tipo uma pasta, né, amor? Tipo uma pasta, exatamente. Não é um ferreiro rocher que vai ter o amendoim lá dentro, né? Isso, amor. Vamos partir ele aqui, então. Ai, parece que cortei meu dedo, amor. Meu Deus. Cuidado. Temos seguro nesse canal ou não? Não, não temos. Não temos seguro ainda? Não temos, não temos. Vamos fazer, amor. Porque, Deus ouviu, se não é se machucar comendo aqui. Deus ouviu. Meu Deus do céu. Galera, olha só. É uma pastinha de amendoim e um creminho de amendoim bem, assim, cremoso, amor. Ele não é um creme de amendoim pastudo. Aquele creme de amendoim macição. Seco, né? Sabe que ia parecer o chocolate? Isso. Não, ele é cremoso. Onde a faca chegou a puxar ele pra fora aqui, ele ficou, galerinha. Então, ele não é, assim, duro. Um creme é seco. Ele é molhadinho. É igual uma pasta de amendoim mesmo. Tipo aquelas americanas, né? É. Tradicionais. E a combinação do chocolate branco com creme de amendoim pode ser que fique gostoso. Isso, eu nunca imaginei como essa combinação falou bem a verdade. Eu também não, porque o chocolate branco geralmente vem com coisa seca, bolacha, pedaços de flocos, alguma coisa, né? É bem isso. Então, vamos experimentar. Vamos provar esse. Esse aqui parece, na verdade, não parece. Ele é igual aquele que tem na caixa de bombom, que é meio que uma casquinha, assim, por fora também. Amendo... Como é que é? Amanditas? Amanditas. Amanditas, né? É, eu acho que é amanditas. É aquele mesmo. É igual... São muitas de mim. É o mesmo chocolate. É o mesmo. É o mesmo chocolate. É, tá bom. O mesmo creme, me parece, né? É o mesmo creme, o mesmo chocolate branco. Só faltou a casquinha. Então, de novo, pra mim, não tem nada. Pra mim, também, a gente, não tem nada de novo. Só que eu não tô achando que o chocolate não tá uma combinação boa. O esse pasta de amendoim, ele é tão doce que ele combinaria com o chocolate meio amargo. E o morango combinaria com o chocolate branco. É verdade, eu trocaria também, porque assim, ele parece, assim, que ficou mais doção, né? Mas só que ele tá gostoso. Só que pra mim tá igual o da caixinha de bombom. Ele tá bem delicioso. Os chocolates, assim, a qualidade tá surpreendendo. É bom, né, amor? A qualidade é gostoso, né, amor? Chocolate e lacta. Com certeza. Só que pra mim, os recheios mais diferentes aqui, galera. Ó, a gente já provou o branco com amendoim. O intenso e com morango, né? Isso, com geleia de morango, né? Daí temos o caramelo salgado, que eu acho, assim, que não vai ser muito diferente. O leite vai ser igual e a avelã talvez tenha algum parecido já. A avelã já pensa em Nutella já, né? Isso, eu acho que o mais diferente vai ser esse mesmo com geleia ali, amor. Eu acho que é o mais diferente de todos. Eu acho que é. Eu também, por isso que até a mensagem dele é mais, assim, mais romântica. Exatamente, galerinha. Mas vamos pro próximo, amor. Já provamos dois. Vamos pro caramelo salgado agora. Caramelo salgado? Caramelo salgado é um incrível, amor. Incrível. Eu acho que esse daqui, não sei se vai me agradar muito. E eu, assim, doce... Caramelo salgado. É, doce com chocolate, sim. Eu só gosto de comer separado, não junto. E, gente, esse é um muito cheiroso. Ah, esse daqui já tá explodindo pra fora. Explodindo o recheio. Isso é bom, né? Sim. Isso eu gosto. Nossa. Esse aqui já é bem puxa-puxa, bem gostoso, sim. Bem coisa de caramelo mesmo, né? Bem coisa de caramelo mesmo. Bem corzona de caramelo. Sim. Aquele caramelo gostoso, assim, galera. Aquele caramelo puxa-puxa, cremoso, assim. Hum, um chocolatinho. Só que eu notei, assim, que esse chocolate macicinho, eles tão maciços aqui no cortar, mas eles tão gostosos, né? Aham. Isso, que na verdade, quando você morde... Sim. Quando você come, parece, assim, que ele derrete. Derrete na boca. Delicioso. Muito, muito bom. Vamos provar, então, o incrível de caramelo salgado. Nossa. Eu gostei. Esse me surpreendeu. Muito bom. Esse foi o que mais me surpreendeu. Além do geléia de morango ali, que mesmo sendo, assim, meio amarguinho, meio azedinho, também é curioso demais. Esse é um dos mais curiosos. Geléia de morango e esse. Geléia de morango e esse eu acho que realmente são os mais diferentes. Os mais diferentes, sim. Porque se você for ver os outros ali, você encontra na caixa de bombons, já tá mais acostumado. Isso. Esse daqui lembrou muito um charge, por conta do caramelo. Por causa do caramelo. Só faltou o amendoim. Verdade. Se tivesse o amendoim aí, ia ficar igual, né, amor? Ia ficar igual ao charge, mas tá gostoso. Muito bom. Na verdade, qual não tá, né? Todos são bons. Quem ganhar esse aqui de presente vai custar. Ah, depende, né, amor? Depende do preço. Às vezes a pessoa, assim, ganha um presente caro desse, ela já não gosta muito, que dá pra fazer outras coisas, né? Mas, amor, sabe o que eu penso? Em época de Páscoa, eu prefiro muito mais ganhar uma caixa dessa daqui de bombom do que um ovo, que nem vem nada de chocolate. Aqueles ovos de chocolate ultimamente, né, galera? É só casquinha, assim, dá até uma tristeza na gente. E, tipo assim, R$100, uma casquinha extra, hiper, mega fina. Vamos pro próximo, então. Amor, se eu tava pensando de a gente pegar esse daqui de avelã, porque o outro é de um leite, eu acho muito tradicional. O tradicionalzinho eu vou deixar por último, né, amor? Por último. Põe aqui na nossa mesa de cirurgia e vamos aplicar aqui um corte fino nele, amor. Um corte especial nesse de avelã aqui. Eu acho que de avelã é muito delicioso. Tudo que tem avelã é delicioso. É, esse aqui tá igual, igual, assim. Então o recheio... É, por causa que é avelã, né? A cor do avelã. Isso, só que ela não tá tão cremosa, né? Isso. É um avelã que não tá tão cremoso, assim, né, amor? Ele tá mais sequinho, né? Quase perdi ele pra mel, amorzinho. Meu Deus, amor, não perde porque é muito caro. Não, já pensou? Já é pequenininho. Nós estamos dividindo meiota, meiota. A mel pegar a metade dele. Ah, não dá. Ia ter que fazer assim, ó. Não, sai fora. Pra poder morder ele, porque são pequenos, galera. Podia ser um coração maior da lacta, né, amor? Poderia. Um mísero coraçãozinho desse. Será que o coração da lacta é desse tamanhinho, assim? Ó, eu acho que o coração dele é pequeno, porque, ó. Mas olha o tamanho que é esse coração aqui da frente. Tinha que ser todos assim, né? É, se fosse um bombonzão, assim, rechado de cada sabor. Nossa! Aí ia custar 100 mil reais. Vamos experimentar, então, o lacta. Esse daqui é com avelã, galera. Avelã. Gostoso, galera. Eu, assim, de avelã. Esse aqui, pra mim, vou dizer pra você que tá pareio pra ser um dos melhores. Porque ele é tradicional e tudo que tem avelã, né, amor? Você torna delicioso. E sem contar uma coisa. O creme de avelã que tem dentro, tipo assim, é delicioso. É muito semelhante à Nutella. Muito bom. Então, parece que você tá comendo Nutella com chocolate. Parece mesmo. Só que, tipo assim, ele é um creme de avelã mais leve que a Nutella. Isso. Ele não tem tanto sabor, né? Ele não é tão doce. É, junto com o chocolate ali, ele meio que torna um chocolatinho único, assim, de chocolate com avelã ali, né? É bem isso. Ficou muito, muito gostoso. Muito bom. Pra gente tirar a dúvida das pessoas. Então, vai contando aí, enquanto eu faço a cirurgia nesse aqui, que é ao leite, galera. O mais tradicional da lacta. 8, 10, 15, 16. Nossa, sortou. 16. Viu? Eu sou muito bom, galera. Eu sou calculístico. Esse também tá igual, assim, o de avelã, galera. Ele tá ali meio parecido, assim, não tem muita coloração, né? Meio igual por igual. 16 bumbuns. Eu achei uma quantidade boa. Então, vamos provar o ao leite. Esse de ao leite é muito gostoso. Na verdade, ele parece que você tá comendo a barrinha de chocolate ao leite da lacta tradicional. E o de dentro, tipo, é ao leite também, só que mais molhadinho. Mais cremoso. Isso. Mais cremoso. Parece que fizeram um creme de ao leite, né? O chocolate ao leite com creme de ao leite pra dar aquela sensação de molhadinho na boca. Exatamente isso. Então, ficou, tipo, muito igual. Gostoso, impossível não gostar. Agora, vem a grande questão, amor. Duas questões. Então, primeiro, qual você escolhe como o mais gostoso de todos? Pra mim, eu vou escolher esse daqui que eu dei pra você. Amo estar com você. Ah, eu também. Que é o de chocolate intenso. Sim. Com geleia de morango, porque, gente, é delicioso. Sim. Pra mim, eu vou escolher esse também, galera, com geleia de morango, que é o mais diferente que a gente tem aqui. Os outros me lembrou muito o que já tem na caixa de bombom. Então, esse dali é o mais único, é o mais, assim, diferentão que tem dentro da caixinha. É isso aí. Agora, amor, vamos falar o valor. Então, vai, amor. Conta o que eu já tô ancorado aqui. Custou R$45,90. Sério. Sério. Galera, eu vou dizer assim pra vocês. Eu, nesse patamar de chocolate, pra mais de R$25,00. Essa quantidade de chocolate, eu tô fora. Amor, só que você tem que pensar que uma caixa de bombom hoje da Lacta tá custando R$10,00, R$12,00. Tá, mas beleza, amor. Mas tá custando. Mas com esse valor de R$48,00, eu prefiro começar. Sabe o quê? Uma chance pra você acertar. Hamburguer, dois hamburguer. Dois hamburgão, galera, de R$25,00 que tem aqui, que eu amo e eu gosto e não troco por nada. É verdade. Mas... Isso é especial, né, amor? É especial. Se fosse pra dar pra um presente, vale super a pena, galera. Super. Tirando brincadeiras à parte, é um chocolate gostoso. É Lacta, né, galera? Sim. É um chocolate da Lacta. Pra quem é fã de bombom de chocolate, aí vale muito a pena comprar. Vale a pena, super vale a pena. Sem contar que você tem ali cinco sabores diferentes. E você come um hoje, um amanhã. A chance de você, assim, se enjoar é bem menor, né? E sem contar uma coisa. Você pode comprar uma caixinha dessa e comendo um por dia, assim, se você é chocolatífero. Se você gosta de chocolate, ama aquele bombom esculento, gostoso. Essa é uma caixinha diferente pra você ter em casa pra petiscar, né, amor? Compre, galera, porque é gostoso. É gostoso. É caro, mas é gostoso. Vale a pena, galera. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Não se esquece, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Valeu!